você compra o corte é gente, é assim o Leandro, você conseguiu cortar um social mais baixo você conseguiu, está de boa não baixa mais, não é muito ok porque o cabelo está aqui e conseguiu pegar o fio pensei que a gente está no Instagram, no Facebook a maioria voltou lá para cortar o cabelo então vamos cortar o cabelo, né velho? e a gente paga a promessa mesmo, também duas aguiadas até eu voltei para cortar o cabelo você não tem dinheiro eu estou aqui no Leandrão, aqui cheguei do Leandrão agora cansado, danado é rapaz, quando começou essa pandemia nunca mais vi um tesouro esse cabelo esse cabelão sempre está olha a cara dele é a cara dele, olha como é que você fala aí, Leandro? cada dois dedos é com o tempo? como é que você fala? olha nele um mês, né? dois dedos um mês? um mês um dedo um mês um dedo um mês olha o brinquedo olha o brinquedo, vamos lá ai gente, olha lá fiquei acostumado com o jovem sem bigode com o bigode, né? também é a melhor promessa tirei o bigode para eu sair do hospital então vai dar certo? graças a Deus só é forte, saí de lá pesando sessenta, sessenta e sete quilos eu estou pesando setenta e dois quilos lá então você vai ter que voltar para lá de novo, hein? sardinho mas ficou sardinho, graças a Deus e eu tenho que passar lá na trindade, lá ainda a trindade vai estar na trindade ainda uhum vai ter outra promessa? outra promessa eu tomei a outra buiado já para mim a segunda buiado já qual que você tomou? a de trajeta também? hum a primeira você não ficou sem um braço não? não mas ela doeu aí mas eu senti mais na segunda do que na primeira na segunda eu fui trabalhar sabe? eu também fui trabalhar no Brasil lá partiu toda noite mas meu corpo doeu mas doeu, mas doeu mas muito mesmo mas fala que não dói não moço a primeira deu um milho não ficou doendo deu, a primeira me deu me deu cofé deixa essa franja aqui você tá doido deixa essa franja na frente assim deixa essa franja na frente assim hehehehe quem que coça o cabelão? você é velho? é ele não a menina que trabalha comigo vai dizer que ela sei que tá na frente do espelho aqui mas a barba é né vamos ver é galera quem corta meu cabelo é só o bacana aí ó é? difícil achar o homem achou? hum eu achei de dois em dois anos só o meu culpado demais sabe? hehehehe ficar agendando bom sol acho que até pra dormir vai tá bom hoje fresquinho hehehehe 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 olha a cabeça tem uma maneira se for pintar a cabeça vai estrada não nem pintar a cabeça mais não né irmão? tchau o senhor já bate erro só hehehehe hehehehe ó recebeu um pix ali de cento e quarenta cunha nossa nossa você tá trabalhando aqui ainda agora? ai eu tava descarregando o caminhão de aula na Doverlândia o caminhão de que? óleo óleo de comida é trabalho tipo chapa hum e a roupa que parou manhã o próprio conteúdo de serviço hum você tá tipo ferrinho ferrinho que a barra manada no no rosto o dia que eu tava de fora ele ia descarrega pra mim é o dia de dia tem que ser igual o Július lá do todo mundo odeia o Cris tem que ter no mínimo dois três serviços é rapaz eu tava lá o cara me ligou no telefone ou aqui na no banco aqui no lugar desse no lugar desse aqui tem 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 um dia que eu sei que você quiser pegar vinte mil reais você vai pagar você vai pagar começa a pagar em janeiro um por cento será que essa não é verdade mesmo é é é é estranho né aí você apagar aí já vem descontada no salário aí já vem descontada no salário olha ela obtém seis minutos quase sete minutos agora que ela acertou o buraco no trilão ah 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 aham aham ó é é o homem é bom mesmo olha olha o Lorenzo já tá melhor do calchave se eu tô de olho com ele da calchave um pouco hahaha tá melhor ele o a coisa mas você pôr tipo um banner lá não tinha só daí eu já tirou já né o dono do ponto lá já tirou o pai de vontade que você sabe o que fazer pegar esse dinheiro eu ia mandar reformar que a caminhada todinha tá novinha e fazer um ponto ali de laranja é mesmo cadê caminhonete e aí e coisa que ia da laranja eu falava isso que ia mas vendendo de laranja tem demais na cidade tem não mas aí eu nunca conheço que você pede menos e é isso também né abacaxi você vende mas perde também abacaxi eu acho que perde mais rápido é e melancia também tem demais e aquilo é ruim para eu pegar melancia tem esse mercado aí tá promoção de melancia você não rende não o telefone não tô pegadinha de novo alô fala alô aqui eu tô animado é psst ai eu não isso nem é mensagem computadora ai meu telefone não tem nada disso que você tá falando aqui o celular é que esse porcario não é que esse é antigo não não ligado a mensagem é só colocar computadora mas eu não quando eles me ligam eu falo não peraí que eu vou passar para a responsável aí eu fico lá panam 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 você fica cantando? aham tem hora que eu tô na rua trabalhando de aplicativo né daqui a paradão mesmo liga trolando mesmo não peraí 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 que tá briscando aqui peraí mas ele falou assim é da clássica aí na guia tá escuro já rs 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 Rapaz, eu penso aqui Já até faz calor, mas lá no Dauberland Eu me li, ué Moço Dá bem que eu levei um tererê, ué Mas direto você sai, pra descarregar Tem semana que dá três vezes na semana Tem vezes que duas E quando eu não tô lá, tô no aplicativo Dá uma vacina aí Um fim de semana, ficou só seis Se não tiver ninguém que vai, vai lá, né Chama o vacina pra eu fazer um passeio lá Ah, vocês querem ver o dia que fica bom, hein É, porque diz que lá, tem gente lá de vez em sempre É, às vezes ia pra trás, né Pra mim não tem não É, tem que falar, tem que avisar É, tem que agendar, ó, agendo com o Leandro aí, ó É, a minha agenda tá lotada É, e o vó de mar tá querendo ir lá Qualquer dia eu falei pra ele que nós ia marcar pra nós ir lá O vó de mar pelo aniversário que disse, é dia agora? Não sei O problema lá tá sendo uma água, ela tá pouca, sabe Nossa, assim que o bravo lá E os pastos cabou E tem um gado lá, não tem um gado lá, rapaz A geada lá que pegou, agarrou lá também? Acabou, é, e aí o homem pôs sal demais pro gado O gado come sal o dia inteiro E pôs uma água lá numa caixa lá, tem que beber água um pouquinho Aí, rapaz, aquela caixa fica seca o dia inteiro E aí a minha água fica pouca lá pra mim usar Aí quando vale muita gente pra lá, usa muito banheiro Aí pôs sal Aí, aí, aí pôs sal a água Eu enxergo ela de noite, nem só Aí quando vai, gasta muita água, o bolo necessário tá sem água Eu põe água pras vagas, eu fico o dia inteiro Porque ela puxando só pras vagas E tem dia que a água não muda Eu dizia, eu ia beber água dentro da caixa de mil litros Levantando até patinho pra pôr ele de grama Fica lá no rumo É água demais Vai ter mais ou menos umas cinquenta cabeças no bolo É, aí é muita água É, e põe sal lá no coxo Ela bebe água, não tem pasto Ela dá um dadinho lá, volta pra trás Vai comer mais sal e tem de água Fica essa boa lá, ó Ela fica deitada, ela levanta de lá Vai lá beber água e volta de novo deitada A pimenta me rola, não tem o meu carro Sei lá, não dá duro, leva a pimenta até agora É, não tá achando o que fazer, né? É, não tá achando o que fazer, né? Mas chega lá, dá também fazer mais nada, não dá? Não, já tá de um santo que eu deixei lá Eu já peguei ontem Ahn Vim pra lá, num... Descouco demais, pô Trinta e cinco pintos na hora de viajar, já tá dando um quilo Fiz água pra ir lá e comida só um monte, né? O dia inteiro que é noite, fogo de noite que é um quilo Ela tá quase na hora, hein? Tá Jardim e pepira tem, né? Só que ela tem que botar a água lá, tá tendo dezesseis, né? Dezesseis, mais um dado Mais um pouquinho de zézinha E o leite? Tira só de uma vaca, só As vacas lá, é... Decolhadas, vacas solteiras Tem... Quatro parêntas, mas as outras não dá leite, sabe? Tipo, negócio Só que um zézinha Peitinho, peitinho Ué, que hora que vocês leiam e saem de lá pra ir trabalhar? Ah, isso aí eu tava cortando quinhentos, passando A cheia do céu, ele tá atrasado também, né? Ahn Então tá andando igual piloto de fuga Humm Tchau 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 Parece no barro né, sem engorda Pois é, ela é pior que é mesmo Eu tenho no carrinho, no tabu da nenenzinha Eu pus ela numa carrocinha, umas canas dentro Eu encurrando ela, mas mesmo tipo Eu vejo aquela foto do meu lá, mesmo que ele ta vendo o joaquinho Ganhou muita fralda? Ganhou um pouquinho ta bom, graças a Deus É Um pacote aqui de 40 A ver se podia dar outra coisa Podia, podia né Mas falta aquela coisa né Bicho é, falta tanto que for que mesmo assim é pouco É Vou achar esses vendedores aí, encomendar esses trem Fralda e leite ninho É Uma roupa de criança pequenininha da escola A roupa de criança rapidinho não quer mais É É Mas fica mais gente enrolada na fralda É Antigamente era nas framelas né Antigamente era Na época a framelas Eu fiz um chá de igreja aqui em casa Da miele Moço ganhei o trem tudo e não comprei nada Mas deu fralda Mas deu fralda Fralda não é? É É fralda que tem Não dá uma fralda Não dá uma fralda aí É fralda que não fala que fralda não é? É É É É Não rola pra esquentar Franela Franela? É 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 E aí Leandro, é a banca de sinuca? Levei com minha casa Ninguém não ganha de ser lá então não Estão dormindo em cima da banca Quase não jogo não Fui lá jogar com meu cunhado Agora eu recebi meu cunhado Tava aí Deu trabalho de ganhar lugar ainda Ela é sua mesmo? Ela é minha Passa um barra por ele lá lá pra fazer, né? Já que nem tem ninguém joga comigo Não dá não lá A dona fala ainda lá na casa Ele tem ninguém, vai Que tá jogado lá também Jogar com ele lá ninguém ganha Ela é muito apertadinha Eu já tô no jogo Eu já tô no final de semana Então os amigos vão lá e vão lá e jogam Mas é sempre a mesma pessoa Isso aí você nunca é Treina, né? Você fica ali Você já sabe como é que o cara joga e tal? Você já sabe a habilidade deles? Meu compadre mesmo O senhor já tá só Jogar mesmo brincando Jogar pedra O lixo É mais ruim do que tudo Acabam? Cadê aqui esse livrinho de bateria? Hoje ninguém não usa mais, né? Só aqueles de LED recarregáveis? Minha amenda é que é de LED, mas é daquela pequenininha. Ela deu um problema, né? Põe a carregada, ela dispara. Aí não para, fica só piscando. Não serve mais. Fica sem, mas faz saquinho. Daquela boca, que daria lá do outro lado. Daquela da polícia que eles falam? É, da polícia. Paguei 45, né? Naqueles camelô lá. Agora tem mais, né? Como é que tem lá tem aí, né? Uma capícula. Uma capícula. P discussed. . . Amém. Amém. Aliás, sabe como que não foi o cristão é barra? E a barra é logo, né? Não é mesmo, Leandro? Por que você não compra um canal no YouTube pra você? Hum. É. Tem internet, tem tudo aqui mas dá certo. é claro, você pede permissão para os seus clientes e tal quer ficar famoso ó o fogo desconhecido e tal um corte de cabelo mais diferenciado rapaz topzera como é que é o voto aqui daqui a dois anos? que um mês daqui a dois anos? ó vou filmar aqui o interessante aqui agora interessante vou até virar a câmera aqui esse aqui ó a relíquia é isso aqui não é só cabelo meu não, não é possível você tá doido aí ó o louco véi ó aí você tá doido só esse aqui vai dar um saco de cabelo ó o louco pra quem pediu tá aí os dois anos cortei de novo sei lá, tô brincando vamos ver o que acontece valeu, obrigado a todos fui tô Glory Otra